Neste sábado, o UFC que acontece em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos, conta com quatro brasileiros em ação. No card preliminar, Claudia Gadelha enfrenta a polonesa Joana em luta que pode definir a primeira desafiante ao cinturão peso-palha da organização. No card principal, Gabriel Napão volta depois de um longo período longe do octógono contra Matt Mitrione, em luta que pode definir quem vai chegar no topo da divisão ou não. O coevento principal da noite é muito importante para os brasileiros. O brasileiro Rafael dos Anjos enfrenta o polêmico Falastão Dente Dias, em luta que vai, provavelmente, definir o próximo desafiante ao cinturão dos leves, recém-defendido por Antony Pet, atual campeão. Se o brasileiro vencer, ele vai chegar numa sequência enorme de sete vitórias nas últimas oito lutas e pode consolidar sua posição de desafiante número um. Na luta principal do show, nós teremos o retorno de Júnior Cigana ao octógono do UFC. Depois da traumática derrota para Ken Velasquez na disputa de cinturão, realizada em outubro do ano passado, o brasileiro retorna ao octógono contra o americano Steve Miltic. Uma vitória do brasileiro certamente o colocará de volta no topo da divisão. Mas Cigano tem que ficar ligado. Steve Miltic, em sua última luta, nocauteou Fábio Maldonado no UFC que aconteceu em São Paulo, em maio. O americano também é conhecido por ter um bom jogo de boxe e pode dar trabalho ao brasileiro. Mas a gente sabe que o Júnior Cigano tem a mão pesada, está com fome de vitória depois de muito tempo longe do UFC e certamente está preparando um show para os brasileiros. Se você quiser ficar sabendo tudo o que vai acontecer no UFC de Phoenix neste sábado, fique ligado em nosso canal de lutas no Lancenete. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho